Pronto, me divide a tela com o Felipe. O delegado-geral tá no estúdio e o Felipe vai trazer a informação pra gente. Felipe, o que tá acontecendo aí no Marquês, Zona Norte da capital Terezina? Boa tarde, agora com você. Olha, Daniel Souza, nesse exato momento aqui no bairro Marquês, Zona Norte de Terezina, um homem mantém crianças, algumas crianças e familiares, reféns, dentro daquela residência ali de Muro Verde. Quatro viaturas da polícia militar e uma unidade do SAMU já estão aqui na rua Anísio de Abreu. Ele encontra-se lá dentro, a polícia tenta negociar com o acusado de fazer esse sequestro. Não se sabe ainda, a coronel Júlia está tentando uma negociação, não se sabe o motivo. Só as primeiras informações é de que ele teria problemas mentais, porém, nada de avanço na negociação. A gente não sabe ainda se ele usa alguma arma branca ou arma de fogo. O certo é que as pessoas que moram aqui próximo à residência estão bastante assustadas. Ele continua lá dentro, irredutível, e tem crianças dentro da casa. A polícia militar se mobilizou e isolou toda a área aqui no bairro Marquês, na rua Anísio de Abreu. Nós voltaremos a qualquer momento com o desfecho deste sequestro Daniel Souza. Ok, ok. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado pela sua participação. Me fecha aqui no delegado-geral, me fecha aqui no delegado-geral, para eu perguntar já ao delegado-geral. Claro que a abordagem inicial é a abordagem da polícia militar, mas, evidentemente, o senhor tem a informação e já acionou os seus policiais para chegarem nesse instante. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação, delegado Riedro Batista. Em que pé está a criminalidade hoje na capital teresina? Porque essa era uma situação que a gente não via. A gente não via. Hoje a gente vê. Como é que está o aparelhamento da segurança pública? Eu sei que o senhor responde pela polícia civil, mas em que pé está o aparelhamento da polícia para combater a criminalidade que avança a cada dia na capital do estado e também no interior do estado? Bem, é o seguinte, em relação à segurança pública, para a polícia civil, nós tivemos um avanço muito grande. Nós iniciamos o ano com patamares de roubo de veículo, homicídios, roubo a transeunte, furtos, índices alarmantes e conseguimos baixar. Hoje na capital nós temos uma taxa de, uma redução de aproximadamente 20% em relação aos homicídios. No estado todo, aproximadamente 10%. Nós tivemos uma redução de quase 50% no roubo de veículos. Nós não temos parâmetro nenhum com nenhum estado do Brasil em relação à nossa violência. Nós nos comparamos com nós mesmos. Cada mês, mais operações, mais incursões. Nós tivemos só na polícia civil, esses primeiros seis meses, 123 ações da polícia civil. Nós tivemos mais de 500 quilos de droga apreendida pela delegacia de entorpecentes. Nós tivemos praticamente todos os casos de homicídio, de grande repercussão, a delegacia de homicídio solucionou. Nós tivemos operações aqui no estado do Piauí que até anteriormente não se combatia. como o desmantelamento de uma grande organização criminosa em relação a roubo de veículos. Semana passada, uma grande operação da Greco combatendo o crime de corrupção e outras ações no interior também. A questão das operações integradas também. Então, a redução em relação aos índices de violência na capital e no interior do estado está reduzindo. Não está reduzindo com a velocidade que a população espera. Mas os números mostram que a redução está acontecendo. As estratégias de segurança. A gente está com as imagens. Pode deixar as imagens, por favor, produção. As imagens do ao vivo. Que aí a gente está acompanhando o passo a passo do Felipe, da ação da polícia militar. A polícia civil também está acionada. É uma polícia militar que faz a abordagem inicial. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Assim que nós tivermos as imagens, a gente pode colocar. E aí eu pergunto ao senhor. As estratégias de segurança para combater essa criminalidade, elas estão sendo eficazes? Os números apontam isso, mas lá na ponta a população consegue sentir a chamada sensação de segurança, delegado? Nós temos um termômetro que é infalível em relação à sensação de segurança. Pois não. Que é a questão dos BOs, do boletim de ocorrência que são registrados nas delegacias da capital. Nós tivemos uma redução muito grande em relação a roubos, roubos de veículos e outros casos, como furto. Então, não tem para onde tirar essa mensuração. A mensuração é no DP. Se a população procura o DP, e há uma redução nessa procura, é porque a questão da criminalidade está sendo combatida. E é um trabalho muito grande, é um esforço muito grande. Hoje em dia, nós temos operações semanais. Toda semana nós temos operações na capital. A polícia civil, inclusive, hoje já fez uma operação pela delegacia de entorpecentes. Então, toda semana nós temos operações e combate à criminalidade. O trabalho é árduo, mas nós estamos em cima em relação ao combate à criminalidade. Muito bem, delegado. Agora vamos voltar a esse caso. Nós temos imagens, com imagens ao vivo e exclusiva do bairro Marquês, onde o Felipe Reis está lá. Nós temos imagens de uma casa onde a informação que se tem é que bandidos entraram na casa, muito provavelmente na tentativa de assaltar. E assim que a polícia fechou o cerco, os bandidos se sentiram enclausurados e mantiveram a família como refém. Delegado, diante dessa situação que acontece nesta casa, qual a orientação da polícia? Não, Doni, essa situação de bandido tentar assaltar é você que está me passando aqui agora. Pois não, pois não. Nós temos que verificar a ocorrência. O primeiro chamado que se faz numa ocorrência dessa é para a polícia militar. Está correto, isolou o local, vai chegar alguém da polícia militar, a coronel Júlia, que é formada em gerenciamento de crise. Pois não. Vai tentar primeiro o contato. E nós já acionamos a polícia civil da área para que se desloque ao local. Então vamos primeiro averiguar o que realmente está acontecendo. Se é um cárcere privado, se é um roubo, se é uma tentativa de roubo, se realmente é um sequestro ou não. Então devemos ter cuidado em relação a essa situação. Pois é, porque as informações nesse instante são desencontradas. Se sabe que há bandidos dentro da casa, se sabe que há uma família mantida como cárcere e especula-se que os bandidos entraram na casa para roubar e com a chegada rápida da polícia a família está lá mantida como refém. Agora, é uma situação complicada, uma situação que assusta não só os familiares que estão nesta casa, mas toda a vizinhança, nós que estamos assistindo. E aí é uma situação que pode acontecer com qualquer cidadão que está assistindo a televisão nesse momento. De um bandido entrar na sua casa, se é válido a gente dar qualquer orientação aqui, delegado, por favor. Daniel, é o seguinte, é precipitada essa situação de dizer que bandidos estão dentro da casa. Primeiro nós temos que analisar a situação lá. Correto. Então vamos aguardar a equipe da polícia chegar, da polícia civil, tentar um contato, já foram assinados policiais. Vamos ter informações com o Felipe Reis, vamos ter informações com o Felipe Reis que está ao vivo lá no bairro Marquês. Felipe, me diga exatamente onde você está, qual rua é esta e qual a situação de momento. Porque o delegado-geral está aqui também colhendo as informações, trocando informações com a polícia civil e juntamente com a polícia militar. E nós estamos ao vivo e exclusivo para todo o Brasil pela Meio Norte. Felipe, qual a situação de momento e exatamente onde você está, que rua é esta e o que está acontecendo? Bom, Daniel, nós estamos na rua Nízio de Abreu. O que aconteceu foi o seguinte, um homem que é parente, que é membro da família, que mora naquela casa de residência verde, parede verde, tomou de refém, invadiu. Ele teria problemas mentais e aí invadiu a casa, não é um assalto, ele invadiu a casa. Tem crianças dentro, as pessoas que moram dentro da residência estão lá também, ele não deixa ninguém sair. Mas a tropa de choque, os policiais da PM estão nesse momento tentando negociar. Lá na porta, no portão, a Coronel Júlia, Major Júlia, já está lá tentando falar com ele, ela é coronel. E tenta uma negociação, mas por enquanto o homem continua irredutível. Todos estão aqui, a área está isolada da rua Nízio de Abreu. Os vizinhos estão aqui também na expectativa de sair todo mundo ileso, sem nenhum problema grave. E por enquanto a situação de momento é essa, nenhum avanço nas negociações. Ele invadiu há mais ou menos duas horas a casa, a residência e continua lá dentro, todos isolados com ele. Ele muitas vezes grita, fala algumas coisas, nós não conseguimos ouvir muito bem. Oi? Felipe, tenta falar aí com alguém, com alguns vizinhos, quem está gerenciando aí a crise? A Coronel Júlia que está aí, quem é que está no comando da operação? Avance, avance até onde você puder para nos trazer informações. Porque nós estamos aqui com o delegado geral, que estava tratando conosco do assunto do caso de Lagoa do Sítio. E agora com este flagrante exclusivo, com a agilidade do jornalismo, do jornal Agora, da TV Meio Norte. Nós queremos a informação, Felipe. Então, converse com os vizinhos ou até mesmo com a polícia militar. Fique à vontade, a prioridade é sua. Traga informações para a gente, Felipe Reis. Muito bem, Daniel Souza. Daqui a pouquinho a gente vai voltar, vamos tentar alguém da polícia. Por enquanto, ninguém quer falar do comando. Mas a gente vai tentar apurar mais informações e tentar alguém do comando da polícia militar. Eu volto em instantes. Bom, Felipe, nós temos aí imagens da polícia militar, do SAMU. Ali também da polícia, me parece ser o Rony ali, né? Me parece ser a polícia tática da polícia militar. Aquela viatura preta ali, coloca ali para mim. É o BOP, é o BOP da polícia militar, já fechou a rua. A rua está interditada, esse trecho. A informação inicial era de que bandidos teriam entrado na casa, mas o Felipe agora confirma a informação, que é um familiar que teria distúrbios mentais. E este familiar entrou na casa e está mantendo a família como refém. Olha aí o pessoal do SAMU. O pessoal do SAMU está em estado de alerta, está aguardando. Alguém da polícia, nesse instante, deve estar tentando negociar com esta pessoa que está mantendo a família como refém. São imagens exclusivas ao vivo aqui no Jornal Agora, para todo o Brasil. Você que está acompanhando a nossa programação aqui na Meio Norte. Um homem, um familiar, entrou nesta casa, na casa dos seus familiares, e por algum motivo ele surtou e mantém a família como refém. A família está em cárcere privado dentro da casa. A polícia militar já chegou no local, o BOP, o SAMU. Este momento inicial é um momento onde... Ali me parece ser a Coronel Júlia. Me parece ser a Coronel Júlia. É isso mesmo. Coronel Júlia Beatriz é a gerente de crise. É a gerente de crise da polícia militar. Está ali no pé do portão, já conversando com essa possível pessoa que mantém a família sob cárcere privado. Ô Felipe, quais as informações que você tem aí? As informações complementares? A gente tem imagens da Coronel Júlia Beatriz na negociação aí no portão. Ela levanta as mãos. A Coronel Júlia me parece conversar direto com a pessoa. Ela levanta as mãos, mostra que não está armada. Ela mostra que não está armada. Ela olha para a câmera da televisão. Ela olha para a câmera da TV Meio Norte. Ela percebe e, ao que parece, a pessoa está assistindo a televisão dentro de casa, hein? Ao que parece, a pessoa está assistindo a televisão. Porque ele deve ter informado a Coronel. Ele deve ter informado a Coronel. É isso mesmo. Ele parece que informou a Coronel que está assistindo a televisão. E a Coronel agora dá algum sinal. Dá algum sinal para a gente se posicionar, para a gente se posicionar melhor. Ela deu algum comando à Polícia Militar. Nós estamos ao vivo. E aí a Polícia Militar se aproxima. Felipe, Felipe, veja o que a Polícia Militar fala para você, Felipe. Vai lá, Felipe. Vamos tentar aqui conversar com a Polícia Militar. Vou chegar aqui mais um pouquinho. Qual é a situação de momento? A Coronel está gerenciando a crise. Então a gente pega a contribuição, a colaboração de todos nesse intuito aí. Ele usa alguma arma branca, alguma arma de fogo? Como eu já frisei, a Coronel está gerenciando a crise. Depois, posteriormente, ela vai conceder um coletivo para todos. Dânio, aqui atrás moram uns parentes. Nós vamos tentar aqui falar com o SAMU, com técnicos do SAMU, para ver se eles nos concedem alguma entrevista. Existe alguém ferido dentro da casa? Não, amigo, não existe, não. Ninguém ferido? Não, não existe. Mas vocês têm conhecimento de se ele tem alguma arma de fogo? O que é que ele tem dito lá? Não, a informação que a gente tem é que ele está apenas agitado, mas sem presença de arma de fogo. Bom, Dânio, por enquanto ninguém do comando fala. Nós voltamos em instantes. A situação de momento continua essa mesma. Ele dentro da casa. Mantenha as imagens, Felipe. Mantenha as imagens. Mantenha as imagens lá. Fecha a imagem na Coronel Júlia. Fecha as imagens lá na Coronel Júlia Beatriz. A Coronel Júlia Beatriz está no portão da casa. Está conversando. Está conversando com a pessoa. A pessoa está conversando com a Coronel Júlia ali no portão. A Coronel Júlia, agora há pouco, ela levantou os braços, mostrou que não está armada. Ela está conversando com esta pessoa. Você que está assistindo agora, para você entender a situação, esta casa fica na zona norte da capital Terezina, ali no bairro Marquês. A informação que se tem é que é um familiar desta... Das pessoas que moram nesta casa. É um familiar que não mora nesta casa, mas teria chegado na casa. E por conta disso, por algum motivo, ele mantém a família como refém. Ele mantém a família em cárcere. Não se sabe se ele sofreu algum surto. Ele, de alguma forma, não está em sã consciência. A Polícia Militar pede para a imprensa afastar. Nós estamos ao vivo. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil. Pela Meio Norte, pelo jornal Agora. A Polícia Militar pede que a gente se afaste. Nosso cinegrafista colabora. Vai afastando. Mas você vê aí que a Polícia Militar já está com o SAMU, já está com o BOP. Eles mantêm uma margem de segurança. A Polícia Militar mantém uma espécie de isolamento, uma margem de segurança. E a Coronel Júlia Beatriz, que gerencia a crise da Polícia Militar, é a chefe do gerenciamento de crise da Polícia Militar, está lá no portão, conversando com esta pessoa que está mantendo a família inteira sobre cárcere. Mantendo a família inteira sobre cárcere. Delegado Riedel Batista está conosco aqui nos estúdios do Agora. Ele veio para uma entrevista no que diz respeito ao caso de Lagoa do Sítio, mas está acompanhando o passo a passo disso. Já acionou os policiais civis também para acompanharem este caso, junto com os policiais militares. E, delegado, uma situação complicada, uma situação delicada nesse instante. Deve ser diferente, né? Para se tratar de uma pessoa da própria família que está mantendo eles como reféns. Então, uma outra abordagem. Isso. Isso é um tipo de ocorrência que a polícia... Não tem polícia no mundo que peça uma ocorrência dessa. Um familiar com distúrbios militares vai entrar numa residência dos próprios familiares, no caso. Então, é uma ocorrência que ela vai se desenrolar em relação à polícia militar e à polícia civil. E acreditamos que, posteriormente, a polícia militar e a polícia civil consigam demover essa pessoa com distúrbios mentais para que ela realmente saia de forma pacífica da residência. Qual é a melhor abordagem? É a conversa? É a conversa a melhor abordagem? É... A coronel Júlia é bem preparada. Então, no momento desse de negociação, a melhor opção é exaurir todo tipo de conversa, todo tipo de pedido que foi feito, que for feito por parte da pessoa. E tentar procurar médicos, parentes, pai, mãe, para que demova a pessoa de qualquer tipo de ocorrência. Ok, ok. Felipe Reis, com você, Felipe Reis. Felipe Reis, mais informações aí, Felipe. Mais informações, Felipe, por favor. Mais informações com você, ao vivo. Olha, Dani, nós estamos aqui com um dos moradores que pertence aqui a esse trecho aqui da Rua Nízio de Abreu. A violência aqui é mais calmo. O senhor conhece essa pessoa que entrou? Não, eu não conheço, mas a violência aqui é constante. Eu mesmo já fui vítima de assalto, entendeu? Na próxima rua ali, eu estava num bazinho. Chegaram dois malandos, levaram meu cordão de ouro, entendeu? Levaram meus pertences. Aqui, essa região é muito perigosa. Agora, o senhor conhece a família que está dentro dessa casa? Não, não conheço, não conheço. Eu vim aqui, eu ia passando aqui de repente, eu estou vindo ali do banco, aí foi que eu vi uma movimentação, eu parei aqui para saber o que é que estava ocorrendo. Obrigado, obrigado. Dani, continua, abriu o portão. Nesse momento, abriu o portão da casa e continua a polícia agora. Parece que está avançando nas investigações. O pessoal do batalhão de operações especiais postados, prontos para qualquer ação. E continua a polícia militar isolando a área. Eu volto com você. Tudo bem, tudo bem. Ô, Felipe, tente conversar com alguém que conheça a família. Tente conversar com alguém que conheça o familiar que está mantendo a família toda em cárcere privado. Tente conversar com alguém que conheça. A polícia está lá, como o Felipe disse, o batalhão especial, o BOP, é Rua Anísio de Abreu, no bairro Marquês, para situar você, telespectador. Essas imagens são ao vivo e exclusivas do Agora. Estamos na Rua Anísio de Abreu, no bairro Marquês, entre a Alameda Parnaíba e a Avenida Pernambuco, onde a gente pode ser mais preciso para facilitar a sua localização. Há uma movimentação aí da polícia nesta casa, onde a informação dá conta que um familiar, com algum distúrbio, com algum problema, com algum surto, acabou entrando na casa e mantendo a família em cárcere privado. A família está em cárcere dentro da casa. A Coronel Júlia, que é a comandante de crise da Polícia Militar, já conversa. Nós tínhamos a imagem da Coronel Júlia agora há pouco aí no portão. Não temos mais a imagem. Seguramente, a Coronel Júlia ou se afastou ou entrou na própria casa. A gente não tem essa confirmação. Felipe, me dá a informação. Cadê a Coronel Júlia? A Coronel Júlia entrou na casa, Felipe? Ou ela se afastou? Cadê a Coronel Júlia, ô Felipe Reis? Hã? Tá alguém. Ô Felipe, cadê a Coronel Júlia? A Coronel Júlia que estava no portão conversando com esta pessoa. Coidânio. Cadê a Coronel Júlia? A Coronel Júlia entrou na casa ou ela se afastou por algum motivo, Felipe? A Coronel Júlia acabou de entrar na residência. Dânio Souza avança nesse momento as negociações. A Polícia Militar só vai se manifestar com ela, mas ela entrou na residência. Há crianças na casa e o restante da família, Dânio Souza. Felipe, muito obrigado pela informação. A Coronel Júlia Beatriz, que estava agora há pouco conversando no portão, ela conversava ao que nos parece isso. Felipe, fica atento, Felipe. Fica com o retorno e qualquer novidade você entra. Você vai nos atualizando com as informações de momento, com qualquer familiar que chegar aí, com qualquer vizinho que conheça a situação desta família. Quem é esse rapaz, Felipe, que está aí na casa? Quem é esse rapaz com um guarda-chuva na mão? Tenta conversar com esse rapaz, saber o que ele faz aí, de que forma que ele está colaborando com a polícia, Felipe. Vamos ver a movimentação, a movimentação dos policiais militares, da Polícia Civil que também está em deslocamento, do SAMU e também do pessoal do BOPE, Felipe. Vamos ter informações para a gente atualizar o nosso telespectador. A informação é essa. Nós temos uma casa na Rua Anísio de Abreu, no bairro Marquês, onde um familiar teria tido um surto e mantém o restante da família em cárcere privado. A Coronel Júlia Beatriz, que comanda a crise da... é a gerente de crise da Polícia Militar, estava na porta até agora há pouco, no portão, conversando muito provavelmente com este rapaz, com esta pessoa que mantém a família sobre cárcere e agora ela entrou. Ela entrou na casa e os policiais da tropa da Coronel Júlia estão do lado de fora e ela entrou. Ela entrou muito provavelmente com o objetivo de conversar e acabar com este momento de tensão que aflige a você, a todos nós que estamos assistindo o jornal agora. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil, pelo MeioNorte.com, pelo nosso sinal direto de TV para as capitais do Meio Norte do país, onde você observa uma movimentação que chama a atenção de toda a vizinhança da Polícia Militar. A rua está interditada. E é isso. Felipe, o que você tem? O que você tem de informação, Felipe? Qual é a movimentação de momento agora, Felipe Reis? Esse rapaz é da família, acabou de chegar na residência, mas a polícia não permitiu a entrada dele. Ele tenta ouvir alguma coisa dentro da casa, Daniel Souza, mas a polícia pede que ele se afaste. Ele está ali meio que desesperado, tentando obter alguma informação. Nenhum vizinho está querendo falar, está todo mundo isolado nesse momento. Tensos, a população tensa nesse exato momento. E ele tenta, o integrante da família tenta pelo menos ver algum familiar através de alguma brecha dessa porta, dessa grade de ferro. Ele tenta conversar com a polícia nesse momento, obtendo alguma informação de alento. E a Coronel Júlia continua dentro da residência no processo de negociação. Aqui, nesse lado esquerdo nosso aqui, tem a família, está dentro dessa casa e ninguém quer falar nesse momento. Eles pedem que a imprensa se afarte. A gente tentou conversar até esse momento com eles. Todos abalados estão dentro dessa residência. Daqui a pouquinho a gente volta, Daniel. Tá bom, Felipe. Muito obrigado pela sua participação. Aqui nos estúdios eu me despeço do doutor Antônio Nunes. Muito obrigado pela participação do senhor no jornal agora de hoje. O senhor agora vai em deslocamento para esse local, se somar aos policiais civis para reforçar esse atendimento. Isso, isso. Obrigado, Daniel, pela participação. A gente vai seguir essa ocorrência aí. Tá bom, muito obrigado. Muito obrigado ao delegado-geral, muito obrigado ao diretor da Polícia Científica do Piauí. E você que está acompanhando, me dá a tela cheia. Você que está acompanhando, me dá a tela cheia. Nós estamos na rua Anísio de Abreu, ao vivo, para todo o Brasil, pelo jornal Agora, onde nós temos a informação, repito, de uma pessoa que, por algum motivo, por algum surto, acabou entrando nesta casa, que é a casa dos familiares dele, e está mantendo a família como refém. Essa informação é de agora. A Polícia Militar prontamente atende a ocorrência. A Coronel Júlia Beatriz, que é a chefe do gerenciamento de crise da Polícia Militar, já chegou no local. Ela, agora há pouco, estava no portão, e ela começou a conversar com esta pessoa, que, por algum motivo, mantém a família como refém, e a Coronel Júlia já avançou. A Coronel Júlia já entrou na casa, ela já, neste portão, exatamente onde estão os policiais militares, estão na retaguarda, aguardando o comando ou a orientação da Coronel Júlia Beatriz, que gerencia a crise, que é a gerenciadora de crise da Polícia Militar do Estado do Piauí. Ela já entrou na casa, entrou sozinha, e ela, por ser mulher, por ter experiência em gerenciamento de crise, ela está dentro da casa, neste instante. Ela está dentro da casa, neste instante, muito provavelmente, conversando e tentando acabar, finalizar esta ocorrência, que preocupa e deixa tenso a todos que estão assistindo o jornal agora, neste instante. Felipe Reis, qual a informação de momento? Você, agora com você. Tentar aqui conversar com algumas pessoas, Daniel, que podem até conhecer. A senhora conhecia, não querem falar, a maioria das pessoas não quer falar. A senhora conhecia alguém da casa? Não. Não conhecia ninguém, nem quem entrou. O sobrinho, a gente sabe que o sobrinho da vítima entrou, os familiares não querem falar, neste momento, a gente está tentando, eles se afastam. O senhor conhecia alguém que está aí nesta residência? Não, estou aqui não, para morar. Não viu nada? Não, cheguei agora. E a senhora? Não, mora na outra rua. A senhora mora próximo a isso, não viu nada? Não, não vi não. Nesse momento, continua a mobilização lá dentro da casa, da polícia militar. Os vizinhos ficam aí consternados, alguns não sabem o que dizer, Daniel Souza. Polícia militar continua na frente da residência, o batalhão de operações especiais, a imprensa também mobilizada. A área da rua Anísio de Abreu toda isolada, continua alguns gritos dentro da casa. A major, coronel Júlia, está dentro da residência, mas não conseguiu ainda sair. Tenta uma negociação, chega mais reforço da polícia militar. Muitas pessoas, muitos curiosos próximos à residência. Ele que mantém crianças, talvez duas crianças, é o que a gente tem nessas primeiras informações. E ainda os familiares. Uma tia, ele invadiu a casa, previamente ele tem problemas mentais, não fala coisa com coisa. Muitas vezes ele grita, ele grita com a polícia, se irrita com a presença da imprensa. Parece que ele está acompanhando o jornal agora pela Rede Meio Norte e pede que as pessoas se afastem. A tensão é grande aqui na rua Anísio de Abreu. A polícia passou essas informações neste momento. Porém, o trânsito aqui está sendo contornado, porque a parte da ladeira aqui, porque é uma ladeira na rua Anísio de Abreu, foi cortada. A polícia, o S-Trans e a PM colocou os condes para desviar o trânsito, porque a área está isolada. Continua, continuam os PMs lá. E também o serviço municipal de atendimento. O SAMU. Daniel Souza. Felipe, você tenta falar com a polícia militar, Felipe. Tenta falar com a polícia militar, para saber a orientação da polícia militar, qual a orientação do comando nesta operação. A coronel Júlia está lá dentro, mas com certeza a tropa, perdão, a tropa recebeu uma orientação. A tropa recebeu uma orientação e queremos saber qual a orientação da polícia militar nesse caso. Qual a orientação dos policiais. Os policiais estão do lado de fora, estão aguardando. Qual o comando, qual o provável comando de quem comanda esta operação, que muito provavelmente deve ser a coronel Júlia Beatriz. Tente falar com a polícia militar, qual a orientação da polícia militar, Felipe Reis. Você tenta falar com a polícia militar e assim que você tiver a prioridade da informação, você entra aqui no jornal agora, hein. Você entra aqui no jornal agora. Dona Chile, que coisa, hein. Dona Chile. É, a situação realmente tensa, porque pelo que Felipe falou, existe a mesma família morando nessa rua, né. Ele falou que existe uma outra casa, que não é aonde esse homem entrou, que é de parentes também. Então a preocupação deles, na verdade, é dupla. Até com o próprio homem que está mantendo a família refém e os familiares. Então, pelo que ele falou ali, é a mesma família, né. Nessa casa que ele estava aí na porta e nessa outra casa que está aí com o homem fazendo toda a família de refém. Então, situação realmente delicada. Situação preocupante, hein. Você que está acompanhando o jornal agora, nós estamos ao vivo na zona norte da capital Terezina. Rua... Me confirma o nome da rua, por favor. Rua Anísio de Abreu. Rua Anísio de Abreu. Rua Anísio de Abreu, no bairro Marquês. Exatamente entre as avenidas ali Pernambuco e Alameda Parnaíba, onde um familiar, uma pessoa da família que mora nesta casa, teria chegado na casa e, por algum motivo, ele teria surtado. Por algum motivo, ele teria surtado e mantido e mantém, nesse instante, a família como refém. A família é em cárcere privado, dentro da casa. Ele, como já disse o Felipe, ele grita, ele reclama, não se sabe exatamente o que ele quer. A polícia militar prontamente chegou ao local e a comandante, a coronel Júlia Beatriz, que comanda a equipe de gerenciamento de crise da polícia militar, chegou também. E nós já tivemos as primeiras imagens da coronel Júlia conversando com esta pessoa que mantém a família em cárcere, ali pelo portão, pela brecha do portão, a coronel Júlia do lado de fora e a pessoa do lado de dentro. Nós vimos o momento em que a coronel Júlia levantou os braços, mostrou que não estava armada, que estava fardada, mas não estava armada e ela entrou, e ela entrou na casa. Parece que a pessoa que está lá mantendo a família como refém, Daniel, está próxima ao portão. Pelo que a gente viu das imagens, a gente viu que ela estava conversando com alguém, e pelo que se entende aí das imagens, ele estaria ali próximo àquele portão que a gente vê ali, onde está aglomerada ali a polícia, né? Estaria conversando com a coronel Júlia, que já entrou, já está com o tempo, acho que já tem mais de 10 minutos. Já, já temos mais de 10 minutos. A expectativa é que logo tenha um desfecho aí para esse caso lamentável. Muito bem, coronel Júlia, como disse a Shirley, como já temos a informação comprovada, está na casa, conversando com essa pessoa. O Felipe Reis está lá, ao vivo, para o Jornal Agora, para todo o Brasil, pelo MeioNorte.com, e para as cidades do Meio Norte do país, pelo nosso sinal direto de TV. A polícia militar aguarda, pacientemente, você vê ali os policiais militares, aguardam uma voz de comando para agirem ou não. O fato é que, neste instante, é se esgotar, como disse o delegado-geral agora há pouco aqui no estúdio, é se esgotar toda a conversa, toda a possibilidade de conversa, é se esgotar todos os temas para que este cárcere termine bem, que este cárcere termine bem. A informação inicial, repito, seria um surto de um familiar que entra na casa, mantém os seus demais familiares como reféns, e aí a polícia chega e tenta acabar com essa situação, tenta acabar com essa situação, mas o clima, de fato, é tenso, a rua está isolada, a rua Anísio de Abreu, a vizinhança está aglomerada nas esquinas, a polícia não permite que a imprensa se aproxime. Se a gente puder resgatar, não sei se é possível, se puder resgatar a imagem em que a Coronel Júlia estava conversando agora há pouco, a imagem de agora há pouco, a Coronel Júlia conversando com a pessoa lá no portão, olha aí, o policial chega com alguns equipamentos, deixa eu dar uma olhada aí, parece alguns equipamentos, a gente não consegue reconhecer, a gente não consegue reconhecer, parece que é uma marreta, alguma coisa nesse sentido. Entrou na casa ao lado, não é isso? Entrou na casa do vizinho. A casa ao lado de onde está acontecendo... Exatamente, entrando pela casa ao lado, a casa do vizinho, com certeza a casa do vizinho está servindo de apoio para a polícia militar também, para a polícia, enfim, tentar acabar com esta ocorrência da melhor forma possível, para que as pessoas que estão nesta casa, tanto mantidas como reféns, quanto a pessoa que está mantendo-as como reféns, possam sair... Olha aí, olha aí, olha o resgate da imagem, olha o resgate da imagem. A Coronel Júlia Beatriz conversa com a pessoa no portão, a imagem menor é ao vivo e a imagem maior é a imagem resgatada de agora há pouco. A Coronel Júlia conversa com a pessoa, essa arma que ela tem aí é aquela arma de choque, é aquela arma de choque apenas para acalmá-la, não é letal. E a Coronel Júlia conversa com a pessoa que mantém a família em cárcere privado, ali no portão, a pessoa está do lado de dentro e a Coronel Júlia está do lado de fora. E a Coronel Júlia que tem experiência, olha, ela levanta as mãos, ela levanta as mãos, mostra que não está armada, não está com arma letal, ela mostra ali o seu fardamento, levanta as mãos e conversa com a pessoa. Até o momento que ela olha para cá, ela olha e vê a equipe de reportagem da TV Meio Norte, vê o jornalismo do agora. Com certeza, nesse momento, a Coronel Júlia recebe a informação da própria pessoa que mantém a família em cárcere, dentro de casa, que nós estávamos e estamos transmitindo ao vivo essa situação, essa delicada situação para todo o Brasil, você que está acompanhando a Meio Norte em todo o Brasil. Então, o Coronel Júlia levanta as mãos, conversa com ele, mostra que não tem armas letais, que quer entrar para conversar e ele dá a informação. E ele dá a informação para o Coronel Júlia que vira para cá e percebe que estamos ao vivo. Ela recebe a informação do homem que mantém a família em cárcere privado. Nós estamos há 25 minutos ao vivo mostrando essa situação para todo o Brasil. em primeira mão, com a marca da exclusividade da Meio Norte, onde nós acompanhamos o trabalho da polícia militar, um trabalho delicado, onde um problema de família acabou virando um caso de polícia. Porque é uma pessoa da família que, por algum motivo, teve um surto, não se sabe ao certo, por algum motivo teve um surto e mantém os demais familiares em cárcere, dentro de casa. Filipe Reis, quais são as suas informações complementares, Filipe? Daniel. Bom, Daniel, o nome do acusado que está dentro da casa mantendo em cárcere e familiares é Alexandre. Segundo o que nos passaram, alguns vizinhos, ele tem 40 anos, em torno de 40 anos, e continua dentro da casa. Agora, em pouco, a polícia conseguiu pegar alguns objetos, como martelos, alicates, e aí estão ali ainda dentro da casa, o nome dele é Alexandre. Segundo um dos vizinhos que não quer, de jeito nenhum, falar conosco. A gente tenta, mas eles se afastam. A polícia continua lá, tem 40 anos, em torno de 40 anos, o nome dele é Alexandre. A polícia continua mobilizada aqui com toda a imprensa, Daniel. Ok, Felipe, muito obrigado pela sua informação. Nós estamos a mais de 25 minutos com esta transmissão ao vivo, deste movimento tenso aí na rua Anísio de Abreu, zona norte da capital Terezina. Essa é a arma de choque, né, Shirley? A arma que aparece aqui para a gente, pelas imagens, são armas de choque. Oi? É, arma de choque. Olha, o SAMU chega, o SAMU se aproxima, essa imagem ao vivo, o SAMU se aproxima, acaba se aproximando para cá, a ambulância do SAMU. E aí, repito, nós estamos a mais de 25 minutos mostrando para você, em absoluta primeira mão, em absoluta primeira mão este caso, onde ainda mostramos a imagem da Coronel Júlia conversando. Antes de entrar na casa, o SAMU chega, parece que há algum avanço, já há uma movimentação organizada, já há uma movimentação orquestrada aí pela polícia, juntamente com o SAMU. Os policiais se posicionam, esta casa aí é a casa vizinha, não é a casa onde a família está mantida em cárcere, esta é a casa vizinha. A Polícia Militar, o que parece, utiliza essa casa com o apoio. Pode ser que até nesse momento, a Coronel Júlia, que está lá dentro, esteja usando esse outro meio de comunicação, já que ali na frente já tem um aglomerado muito grande de pessoas, de curiosos. É verdade. Então, para fugir um pouco dessa curiosidade, ela pode estar usando essa outra casa, que a gente vê aí, que é vizinha muro com muro, com a residência onde está acontecendo esse caso. Então, pelo que a gente está observando, parece que a Coronel Júlia já está conversando ali com os policiais, com o portão fechado até mesmo, para resguardar essa negociação. De alguma forma, Felipe Reis, Felipe Reis, a informação é contigo. Agora é com você, Felipe. Bom, Dânio, a viatura do SAMU se posiciona aqui, é mais uma posição estratégica? Isso. É uma posição estratégica, caso qualquer coisa, a gente já coloca a traseira da viatura para abordar o paciente. Mas não tem nenhuma informação de feridos ainda dentro da casa? Não, como vocês podem ver, a negociadora foi lá, né, e a gente está aguardando alguma resposta dessa conversa que são dela com esse paciente. As casas dos vizinhos, Dânio, tanto a do lado esquerdo da residência, onde eles estão mantidos em cárcere, como a do lado direito, os policiais estão na expectativa. Continua a negociação lá dentro, essa viatura está só numa posição estratégica, perdão, e continua a polícia militar não querendo falar ainda com a imprensa, mas parece que avançam as negociações. Ele continua irredutível, continua mantendo a família em cárcere privado, e nós, da TV Menor, continuamos acompanhando. Pena que ainda a polícia militar e nem o vizinho falam com a gente, mas nós vamos voltar a qualquer momento, continuamos nessa transmissão aqui deste cárcere privado que tem abalado a zona norte de Teresina. Muito bem, muito bem, Felipe, fica aí, mantém aí, mantém a imagem, mantém a imagem, enquanto a gente atualiza a informação, a gente atualiza o caso, para você que está assistindo a gente, há mais de 30 minutos, nós estamos ao vivo, em absoluta primeira mão aí no bairro Marquês, na rua Anísio de Abreu, entre a Alameda Parnaíba e a Avenida Pernambuco, onde um familiar, onde um familiar teria entrado na casa dos seus parentes, um familiar teria entrado na casa dos seus parentes, que... Oi, Felipe! Felipe, você tem prioridade, Felipe, você pode falar! Vai, Felipe! Ei, peraí, Daniel! Oi! Olha, Dani, olha, esses pneus que estão jogados aqui em frente à residência, esses pneus, aro, acho que 16, o acusado, o que está mantendo, o Alexandre, ele jogou esses pneus para intimidar a família, para intimidar a polícia, ele colocou esses pneus aí, não se sabe o porquê, não é? Ele tem problemas mentais, mas ele jogou os pneus tentando intimidar a polícia, os pneus estão colocados aqui, ok? Lá na frente também tem placa de carro, três placas de carros, está ali as placas encostadinhas, onde ele colocou, o certo é que ele continua dentro da residência, o batalhão de operações especiais está a postos, e nós continuamos aqui, Daniel Souza. Muito bem, muito bem, muito bem. Ô Shirley, o Efraim Ribeiro também está lá, o Efraim está lá com a nossa equipe de reportagem, ele também faz a cobertura para o MeioNorte.com, e o Efraim já atualizou aí o MeioNorte.com, hein, senhor Shirley? A informação está atualizada aqui no portal, a matéria, ele fala que o homem faz sua família de refém no bairro Marquês, e mobiliza Samu e a polícia, o homem identificado como Alexandre, que foi a informação que a gente deu agora há pouco, está dentro da residência de sua mãe, então, a informação do Efraim é que essa seria a casa da mãe desse homem, do Alexandre, na rua Anísio de Abreu, no bairro Marquês, zona norte de Teresina, fazendo a sua família de refém. Segundo informações, ele toma remédio controlado e é ex-usuário de drogas. A coronel Júlia Beatriz, do grupo de mediação de conflitos dos direitos humanos, está conversando com um rapaz que está nervoso, que foi a informação também dada pelo Felipe, está gritando e quebrando coisas dentro da residência. A situação, como a gente está vendo, é tensa no local, que está cercado de policiais, que estão tentando entrar na residência pela lateral da casa. Essa movimentação que a gente está vendo, a gente está vendo também a presença do Rony. Dentro da casa está a mãe de Alexandre, o seu pai e a irmã. Essa informação aqui é apurada pelo Efraim, de que dentro da casa está a mãe do Alexandre, do acusado, o pai dele e a irmã. Os vizinhos acreditam ainda que Alexandre esteja tendo um surto devido à medicação controlada que ele toma. O trabalhador autônomo Ernesto Magalhães, que é vizinho lá e está acompanhando também essa mobilização, contou que dentro da casa tem duas crianças na faixa etária de 10 anos. Segundo ele, Alexandre já teve histórico de consumo de drogas, passou a tomar remédios controlados, deixou sua mulher, que também era usuária de drogas, e estava vivendo bem. Essas são as informações, então, apuradas pelo Efraim, desse Ernesto, que seria um vizinho aí do local onde está acontecendo esse caso. A Coronel Júlia conseguiu entrar no local e está conversando com o Alexandre, que como também foi relatado pelo Felipe, grita muito com a polícia e com a imprensa. O Felipe parece que tem mais informações? Dani, vamos voltar então ao vídeo com o Felipe. Vai lá, Felipe, a informação é de você, Felipe Reis. Bom, Dani, olha, a informação que a gente tem também é que ele usa uma arma de brinquedo, dentro da casa tem três crianças, uma empregada doméstica e ainda a tia do acusado de estar cometendo esse sequestro. Nesse momento, a Coronel Júlia abre o portão, está ali uma das crianças, tem mais aparentemente uns cinco anos de idade, uma das três crianças sai, olha ali o acusado de camisa listrada, vermelha, a polícia se mobiliza nesse momento. Cadê a imagem, Felipe? Cadê a imagem, Felipe? Para prender, para prender. Está aqui, a polícia correu lá, a polícia correu lá, o Coronel Júlia tentou sair com o rapaz. Vamos lá, vamos lá, Felipe. Ele acaba de ser preso, está aqui, são três crianças. Vamos com exclusividade, estamos com exclusividade. Vai, Felipe. Vai sendo algemado. Bora, Felipe, aproxima da Coronel Júlia, Felipe, para ter informação. Todo mundo aparentemente sai ileso. Daniel Souza. Felipe, Coronel Júlia, Felipe, Coronel Júlia, Felipe. Felipe, Coronel Júlia, Coronel Júlia. Com todo mundo bem. Coronel Júlia, Felipe. Estou tentando a Coronel Júlia, estou tentando. Vou tentar aqui, mas a polícia não está deixando a gente se aproximar. Vou tentar chegar nela. Para você que está acompanhando agora, você acompanha aí em primeira mão, em primeira mão. Chega nesse momento, ambulância. A informação do jornal agora, este homem que foi preso aí, agora pela polícia militar, você vê que a tropa de choque da polícia militar, do BOP, acaba prendendo esse homem. Ele está em surto. Segundo a informação, o nome dele é Alexandre. Ele é usuário de drogas, ou ex-usuário de drogas, toma remédio controlado. Teria tido um surto, entrou na casa dos seus pais, manteve a família em cárcere. A Coronel Júlia chegou com a polícia militar, começou a conversar com ele, conseguiu entrar na casa e agora, nesse instante, você divide a tela, me resgata a imagem, se a produção puder resgatar a imagem, por favor. A Coronel Júlia sai da casa. Olha aí, você tem a imagem de ao vivo. Olha ele saindo. Ele saindo com a Coronel Júlia, que conseguiu. Uma criança também sai. A criança que estava na casa. E ele é imobilizado. Olha, ele tentou entrar. Ele tentou entrar e foi imobilizado. Imobilizado, imobilizado pelos policiais. Ele tentou entrar, ele saiu. A Coronel Júlia convenceu. A Coronel Júlia convenceu. Olha aí. Me dá a tela cheia. 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 Olha a imagem do Alexandre. O Alexandre que está aí com essa camisa de time de futebol. A Coronel Júlia. Acalma, Alexandre. Ele está em surto. Ele está em surto. Felipe, vamos tentar ouvir o que o Alexandre está falando, Felipe. Encosta o microfone, Felipe. Oi. Encosta o microfone no Alexandre para tentar ouvir o que ele está falando. Olha, Daniel. Ele tenta... Está muito rebelde com a polícia. A polícia não deixa a gente encostar. Fizeram um cordão aqui de isolamento. A Coronel Júlia está dentro da ambulância. Ele não fala coisa com coisa. Ele fala muito baixo. Não fala coisa com coisa. Esbraveja. Xinga. O certo é que aparentemente todos saem lesos da casa. Ele usou realmente uma arma de brinquedo. Informação não sei chegar. Por enquanto a polícia se reserva a manter as informações em sigilo. Está aí o pessoal do golpe, Daniel. Ele já está... Vamos sentar aqui com a família. Vamos tentar mostrar aqui. Muito bem, Felipe. Muito bem. A ambulância saiu. Ambulância... Vai lá, Felipe. Vai lá, Felipe. Vai lá, movimentação. Vai lá. Tenta falar com a família. Tenta falar com a família, Felipe. Está aqui. Vamos tentar. Eles estão... Fecharam a porta nesse momento, Daniel. A coronel Júlia saiu da ambulância do SAMU. O certo, Daniel Souza, é que nenhuma pessoa... A coronel Júlia saiu da ambulância do SAMU. E o Felipe tenta agora falar com a família. Você tenta falar com a família, Felipe. A ambulância ainda está aí, Felipe. A ambulância ainda está aí. A porta foi fechada. Nós tentamos... A porta fechada. A ambulância está aqui. A coronel Júlia está dentro aqui da ambulância. Ninguém fala. Ela está dentro da ambulância com o Alexandre. Ele esbraveja muito. Não fala coisa com coisa. Provavelmente o usuário de drogas. Daniel Souza está aqui. O batalhão de operações especiais. E também o SAMU dentro dessa unidade de saúde. Vai. Vamos ouvir o pessoal do SAMU, Felipe. Vamos ouvir o pessoal do SAMU. O que o pessoal do SAMU fala? Qual é a situação do Ando, desse rapaz, do Alexandre? Vamos ouvir o pessoal do SAMU. O que o pessoal do SAMU tem a dizer? Qual é a situação do Alexandre? A situação dele agora está... Ele está calmo agora. Está sereno. E agora ele vai ser encaminhado até o Hospital Aurelino de Abril. E as pessoas dentro da casa? Todas? Silêncio. Todo mundo tranquilo. Tranquilo. Todo mundo tranquilo na casa, Danio Souza. Vai ser conduzido agora para o Aurelino de Abril. Muito bem. Olha, volta a imagem aí no momento que a Coronel Júlia Beatriz sai da casa. Olha aí. A Coronel Júlia Beatriz sai da casa. Olha aí, Abril. Vai, Felipe. Vai, Felipe. Vai, Felipe. Alguém da família está entrando. Alguém da família. Me dá a tela cheia do ao vivo. Estou tentando aqui falar com a Coronel Júlia. Coronel, como é que está a situação dele? Com o Coronel de Coronel? Não, ele está perturbado. A gente nota que ele realmente tem uma perturbação. Mas a gente conseguiu contornar, conversando, conseguiu tirar. Ele dizia o quê? Surto. Ele está em um estado de surto e ele não diz coisa com coisa. Que estava aí não era para quebrar, que estava arrumando a casa, que estava organizando. Não fala qual é a motivação. Ele é muito revoltado pelo que ele diz com o irmão que está aí. E a única coisa que ele fala é isso. E as pessoas aí dentro da casa? Não, não. Estava tudo tranquilo. Era arma, era de brinquedo. Não tinha arma, não tinha nada. Era só mesmo o surto mental. Ele deve... Provavelmente ele deve ser internado e a família tem que cuidar. Como é que está a família, Felipe? A família, Felipe. Como é que está a família? Ele utilizava uma arma de fogo. Pelo menos é como ele se solha. A família, Felipe. E a família está tudo bem? Está tudo tranquilo. Coronel, a senhora acredita que foi uma negociação perfeita? Bom, podemos dizer que foi com sucesso. Com sucesso. Familiares continuam tranquilos, Dani Souza. São palavras da Coronel Júlia, que participou de todo o processo de negociação. Muito bem, Felipe. Olha aí, olha essa aí. Dentro da residência, ele foi conduzido, o Alexandre, para o Hospital Aéreo de Abreu. Tá bom, Felipe. Obrigado. Me dá imagens aí do momento exato que a Coronel Júlia sai com o Alexandre. Me dá imagens aí do momento exato em que a Coronel Júlia sai com o Alexandre. O Alexandre é o rapaz que estava... Me dá imagem, me dá imagem, me dá imagem, me dá imagem do momento em que a Coronel Júlia sai com o Alexandre. Para você que está acompanhando a gente já há mais de 40 minutos, há quase uma hora, onde nós estamos acompanhando este caso de um rapaz que entrou na casa dos pais, estaria em surto, revoltado com o irmão, manteve a família em cárcere. Ele prendeu a família toda em cárcere no bairro Marquês, ali na avenida, na rua Anísio de Abreu. Me dá imagens, por favor, me dá imagens. E nesse instante, nós estamos há quase uma hora nessa transmissão, desde o primeiro momento que a Polícia Militar chegou na casa. A Coronel Júlia chegou também, começou a conversar com o Alexandre, ainda pelo portão. Ainda pelo portão. Me dá imagens, produção. Me dá imagens. A gente vai narrando e me dá imagens aí do local, por favor. Então, tá aí, olha. A Coronel Júlia, ela chegou e começou a negociar com o Alexandre. O Alexandre estaria em surto e já afirmou ao Coronel que estava em surto. E ele do lado de dentro e a Coronel Júlia do lado de fora. O Coronel Júlia conversa com ele, diz que quer entrar, que quer solucionar o problema, que vai dar tudo certo, que vai ficar bom para todo mundo. Ela levanta as mãos, mostra a cintura, mostra que não tem arma de fogo. Ela tem apenas aquela pistola amarela, que é uma arma de choque. É apenas uma arma de choque para a segurança, mas não tem arma de fogo. E nesse instante, a Coronel, nesse instante, a Coronel recebe a informação de que a televisão está ao vivo. E nós estávamos ao vivo com exclusividade em absoluta primeira mão. A Coronel Júlia percebe que a TV Meio Norte está ao vivo. E aí, com esta visão que tem a Coronel Júlia, ela orienta os policiais para que afaste a imprensa. Ela conversa com o Alexandre, ela dá uma resposta qualquer ao Alexandre, e aí ela vai orientar os policiais a afastar a imprensa. Ela vai orientar os policiais a afastar a imprensa. Me dá a imagem seguinte, que é a da Coronel Júlia já saindo da casa. Depois desse momento, ela entrou e aí ela saiu. Ela demorou meia hora lá e saiu. Aí a Coronel Júlia sai, o Alexandre sai na frente, esse rapaz com a camisa aí vermelha e preta, e a Coronel Júlia sai logo atrás com a criança. Sai logo atrás com a criança. E o Alexandre, ao ver o movimento da polícia, ao ver essa movimentação policial, ele tenta entrar na casa. Ele tenta voltar, aí a Coronel Júlia segura, a criança cai, a Coronel Júlia vai proteger a criança e os policiais vão segurar o Alexandre. E aí, esse é o momento em que a polícia, toda a tropa que estava do lado de fora, segura o Alexandre para que ele possa se acalmar, para que ele possa ser detido e levado para o areolino de Abreu. Perceba esta movimentação. Felipe Reis, depois desta movimentação, o Alexandre, que foi detido pela polícia, foi levado para a ambulância do SAMU, que estacionou logo ao lado, em frente da casa. A Coronel Júlia também entrou na ambulância, conversou com o Alexandre, acalmou o Alexandre, e a operação, graças a Deus, esta operação foi bem sucedida pela polícia. Felipe Reis, para arrematar, qual é a situação do momento? Tudo mais calmo, Dani. Depois que o Alexandre foi conduzido para o hospital areolino de Abreu, ninguém da casa ficou ferido, mas muito assustados, todos continuam ainda muito assustados, os vizinhos, ele relatou para a Coronel Júlia que teria também um problema com um dos irmãos. Ele tem problemas mentais, tem 41 anos. Quando a Coronel Júlia entrou dentro da ambulância, foi para acalmá-lo, dizendo que estava tudo bem. Porém, a situação de momento acalmaria, mas ainda os ânimos estão eufóricos. Daniel Souza. Obrigado, Felipe Reis. Graças a Deus, esta operação terminou em paz. Mas divide a tela aqui comigo e com a Shirley. Essa operação terminou em paz. O Alexandre sai. A Coronel Júlia conduz o Alexandre. Conduz uma pequena criança também da casa. O Alexandre viu a movimentação, repito, tenta voltar e aí é neutralizado pelos policiais. Mas graças a Deus, Shirley, uma situação tensa que terminou bem. Por se tratar de alguém da própria família. Até quem estava de refém também tem um cuidado com aquela pessoa que está fazendo isso porque é alguém da família. Parece que era a própria mãe, o pai, o irmão. Então é uma preocupação dupla. A preocupação de quem está lá sendo feito de refém e também com ele, que estava em surto. Nós acompanhamos todo este caso policial, toda essa movimentação da polícia desde o primeiro momento em que a polícia chegou no local. Estamos a quase uma hora de transmissão ao vivo e interrupta desta movimentação aí na rua Nis de Abreu, zona norte da capital Terezina, no bairro Marquês, onde, repito, um cidadão entrou na casa dos seus pais, ele estava em surto e acabou mantendo a família em cárcere. Felizmente, o desfecho positivo, né? A polícia militar chegou a tempo. O coronel Júlia, que é comandante de gerenciamento de crise da polícia militar, começou a conversação, entrou na casa e conseguiu sair com ele. Ele tentou entrar novamente, mas a polícia neutralizou e o SAMU acabou levando-o para o hospital. Graças a Deus, tudo em paz. Graças a Deus, tudo em paz.